Olá, meus amores! Começando mais um vídeo aqui pro canal. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estava com muita saudade de gravar aqui pro canal e não resisti, gente. Tinha que vir gravar, explicar pra vocês aí, né, um pouco do que tem acontecido, o motivo do meu sumiço, o motivo, né, de eu não estar gravando vídeos esses dias e eu sempre fui muito transparente com vocês, então algumas pessoas já estavam cobrando meus vídeos lá no Instagram. Então eu resolvi sentar um pouquinho aqui e conversar com vocês pra ter um papo sincero, na verdade, com tudo que tem acontecido, né. Na verdade, eu amo muito gravar vídeo, comecei, né, despretensiosamente gravar vídeo e já tem quase dois anos, eu acho, ou mais já, eu gravo vídeos aqui no YouTube e, na verdade, gente, a realidade é que eu estava muito cansada, muito exausta, que alguns aqui já do canal que acompanham, né, meus vlogs, minha vida, sabem que é complicado, porque eu trabalho muito com brechão, sabe, tem sido muito, muito, muito cansativo e é o meu real trabalho, né, porque o YouTube não é o meu trabalho, é, infelizmente, né, porque eu queria muito que fosse, mas eu não consigo que seja minha fonte de renda, como eu já expliquei pra vocês, meu canal é monetizado, mas demora muito pra mim conseguir receber, porque tem que conseguir bater 100 dólares, então, tem que ter muita visualização pra conseguir bater, e tudo demora bastante, sabe, eu devo receber 3 vezes no ano, do YouTube, 12, é, 3 vezes, 4 vezes, porque a visualização é baixa, né, gente, então, não tem como eu considerar aqui meu trabalho, e eu me dedicava como se fosse um trabalho, porque realmente eu amo, entendeu, eu queria que fosse meu trabalho, só que eu estava me desgastando bastante, ficava muito triste, eu estava alimentando um sentimento muito triste dentro de mim, e eu não estava conseguindo conciliar minha vida, conciliar tudo que eu estava fazendo, sabe, e tudo que eu estava fazendo dessa correria estava me deixando desgastada mentalmente, fisicamente também, mas mentalmente muito mais, e a gente sabe que se não cuidar, se torna uma doença, eu chorava, sempre estava triste, cansada, e não conseguia fazer as coisas que eu amo fazer, que em primeiro lugar é buscar meu Deus, estar nos propósitos que ele tem pra mim, meu chamado, minha caminhada, eu ficava tão cansada quando não conseguia fazer nada, sabe, eu estava deixando de ir pra igreja, eu não estava mais no ministério, que eu fazia parte lá na igreja de louvor, porque eu gosto de fazer as coisas dedicadas, eu gosto de parar, ensaiar, ter um tempo pra melhorar minha voz, entendeu, e eu não estava conseguindo fazer nada disso, então eu estava ficando muito, muito triste, eu só conseguia mesmo sair pra garimpar, comprar, chegar, lavar, e depois esperar secar, tirar foto, entregar, passar roupa, fazer pacote, ir nos correios, e tem minha família, eu tenho dois filhos, né, então esse negócio do brechó, eu tô fazendo, eu tenho a ajuda do meu filho, graças a Deus, mas a parte assim, né, dura, é eu que tenho que fazer, né, ele é uma criança, eu não posso botar as responsabilidades pra ele, e eu estar conciliando pra estar gravando, entendeu, fica difícil, às vezes, esses vídeos que vocês veem de looks, meia-noite eu estava gravando, gente, meia-noite, meia-noite e meia, porque eu não tinha tempo de dia, minha casa é pequena, tem a casa à frente da minha sogra, que é muito barulho, tem cachorro, não sei como não começaram a latir ainda, e fica chato no vídeo, isso me desgosta um pouco, sabe, e muitas coisas começaram a me abater, gente, eu vou confessar pra vocês que eu passei uma semana muito triste, em que eu adoeci, tanto física como espiritualmente, graças a Deus, eu tenho ele na minha vida e ele me levantou, mas a minha vontade era de desistir de tudo, tipo, eu divido de tudo, e ficar deitada ali, chorando nos pés do meu pai, porque, gente, eu não tinha ânimo, e isso afetou minha saúde, né, porque eu tenho um estômago muito sensível, vou ter algumas intolerâncias, e começou a me afetar o estômago, e eu fiquei com uma dor de estômago terrível, porque eu fiquei de cama, e essa tristeza muito grande, que me fez mais mal ainda, e eu fui entender, eu tive que ficar off mesmo, pra entender a raiz de tudo isso, e o que eu quero dizer pra vocês, é que nessa vida corrida, a gente tem que separar as prioridades, entendeu? Eu amo esse canal? Amo. Eu amo gravar vídeos pra cá? Sim. Mas eu tive que separar esse tempo, porque aqui não é meu trabalho, né? Eu não posso deixar agora o brechó de lado e focar só no canal, infelizmente, aqui hoje não posso. Eu amo, amo, amo muito gravar vídeos, conteúdos, eu amo moda, amo muito moda, assim, nem que eu me entendo por gente, eu amo moda. E muitas pessoas falam, Cássia, você deveria fazer uma faculdade de moda, sim, gente, eu tenho vontade de fazer um curso de consultoria, de consultor de imagem, porque eu gosto muito, eu tenho vontade de ajudar outras pessoas a mudar o estilo, então, esse é um desejo que tem entrado muito no meu coração, sabe? Não falar só de brechó, eu sei que esse tema aqui foi o que fez o meu canal crescer, assim, crescer, né, gente, sei que eu não sou grande, assim, mas cresceu legal, só que, eu sei que é o que eu vivo hoje, só que não é o que eu quero falar pra sempre, entendeu? Eu quero falar pra sempre de quê? De Jesus, colocar Jesus até na moda, gente, porque a gente pode transparecer tudo que a gente tem por dentro, por fora também, né? Eu tenho certeza que uma pessoa que tem o Espírito Santo, ela sabe a maneira que deve se vestir, se comportar, assim espero, né? Eu sei que isso é uma transformação que o Espírito Santo faz, né, gente, né? E eu quero ajudar as pessoas nisso, e esse nicho de brechó tem causado algumas dificuldades aqui também pra mim, não mostrando os brechó em si, gente, porque esse, eu fazia muitos vlogs, né, muitos vídeos falando dos brechó ajudando as pessoas mesmo, dando endereço, só que aconteceram inúmeras coisas, inúmeros problemas, e vocês sabem que divulgação é um trabalho, e nunca ninguém, sabe, me pagou pra divulgar, eu sempre quis fazer de bom grado, só que hoje eu tenho o meu brechó, como eu expliquei pra vocês, eu tenho dois brechó que são meus online, e é o meu trabalho, eu tenho que divulgar o meu brechó, então quando eu mostro achado, quando eu vou garimpar, as pessoas querem porque querem que eu dê o endereço, e que eu faça vídeo lá, e eu não tô nessa fase, eu não tô conseguindo, sabe, ficar nessa fase, muitas pessoas falam que eu não quero, pra ninguém saber o preço, pra as pessoas não ir, gente, tem inúmeros vlogs com endereço aqui, as pessoas que não assistem, que não olham na aba da descrição, e vêm com ignorância comigo, dizendo que eu não sou uma cristã, simplesmente eu não vou, gente, mais estar fazendo vídeo de divulgação de brechó nenhum, o único brechó que eu vou estar divulgando é o meu, e o brechó do amor da minha mamis Cláudia, eu não vou estar divulgando brechó nenhum, só o meu, porque é um trabalho divulgação, entendeu, então se as pessoas, assim como eu faço o meu, as pessoas que tem brechó, ó, vai ter que divulgar da sua maneira, nas suas redes, eu não vou estar mais fazendo divulgação, não vou estar fazendo nada disso, então, se precisar eu ter que cortar os vídeos de achadinhos, por causa desse tipo de pessoas, de comentários, eu vou cortar, não que eu não fale o lugar, o endereço, só que eu não vou estar fazendo vlog, não vou estar mostrando, entendeu, a questão de eu estar falando preço, gente, é muito relativo, entendeu, tem vários preços que você chega no brechó, e eu compro de muito, entendeu, muitas vezes a pessoa faz um desconto pra mim, porque eu compro bastante, porque eu compro pra revender, entendeu, então eu não posso falar assim, gente, esse preço, você não chega lá, é esse, esse preço, entendeu, e, porque eu compro bastante, a pessoa dá aquele desconto, às vezes sai um preço bem mais barato pra mim, porque eu sou, né, eu revendo, né, eu faço a revenda das peças, e isso também tem, começou a me chatear do modo, gente, que eu falei, não, vou parar de fazer vídeos de achadinhas e de brechó, só que não é bem dessa maneira, né, gente, ainda bem que Deus trabalha, eu tô com novos planos, sim, de trazer novos quadros aqui pro canal, lógico, tudo com calma, não vou estar com essa cobrança, porque eu me cobrava, ah, eu não gravei três vídeos essa semana, sabe, aquela coisa, porque ainda não é meu trabalho, eu tenho que focar, primeiramente, em buscar, meu Deus, né, que eu tenho que ficar bíblico, que eu tava fazendo devocional, fazer a obra, fazer o que eu mais amo, que é estar na casa dele, louvando, e depois, né, o meu trabalho, que é o meu brechó online, que me demanda muito tempo, e então, não, fora, né, o segundo lugar é a família, né, depois de Deus é a família, porque tem meus filhos, tem que dar atenção, eles cobram muita atenção de mim, parar pra conversar, brincar, meu marido, a minha casa, tem tudo isso pra fazer, e ainda o meu trabalho, então, eu espero conseguir conciliar o YouTube, fazendo vídeo, vlogs pra vocês, porque os vlogs é uma coisa que dá pra encaixar no meu dia a dia, eu tô fazendo meu trabalho, e vou gravando pra vocês, vou fazendo uma coisa na casa, e vou gravando pra vocês, e por sinal, tem vários vlogs gravados, que eu não soltei ainda, porque eu não estava bem, mentalmente, e tudo bem, gente, tudo bem a gente parar, sabe, muitas vezes, a gente quer desistir de tudo, mas é só parar, descansar, ir nos pés do altíssimo, pedir mais forças, pedir, sabe, ânimo, pra ele reanimar, nossas forças como a águia, e assim ele fez, gente, eu estou de volta, mais animada, mais feliz, mas foi ele, gente, foi ele, e eu vou deixar um versículo aqui pra vocês, não sei, pode ser que você esteja passando pela mesma coisa que eu passei, essa cobrança, despira, essa tristeza, essa alma, batida, e muitas vezes a gente se cobra, a gente é ser humano, fracos, ele entende que somos pó, e somos fracos, então, vou deixar 2 Coríntios pra vocês, 4, versículo 7, Mas temos esse tesouro em vaso de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus, e não de nós, de todos os lados somos pressionados, não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo, pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de todo modo, que em nós a tua morte, mas em você, a vida, pulando para o 16, por isso não desanimamos, embora exteriormente, estejamos desgastados, interiormente, estamos sendo renovados, dia após dia, pois o nosso sofrimento, leve e momentâneo, estão produzindo para nós, uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles, assim, fixamos os olhos naquilo que se vê, mas não no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno, então, fique com esse vestido também, que me deu esse reânimo, porque com Deus, a gente somos mais que vencedores, por mais que muitas coisas venham nos abater, dizer que somos pequenos, nunca vamos alcançar, que, sabe, chega o momento que a gente começa a se comparar, nossa, essa pessoa começou agora no YouTube, ai, eu nunca vou conseguir, ai, gente, eu já me considero uma pessoa que venci, que sou vitoriosa, porque quem era eu, quem era eu, a Cássia, que não tinha Deus, a Cássia que vivia nas trevas, a Cássia que só pensava em um sentimento de morte, que acordava de dia, não queria viver, porque esse vazio me consumia, então, eu ia beber, eu ia me drogar, eu ia fazer coisas que tentava suprir, esse vazio de Jesus, e hoje eu sou vitoriosa, porque eu tenho esse amor, eu tenho essa força, que por mais que eu desanime, e chore ali no quarto, e peça, Senhor, que eu alcance, que eu chegue logo, mas não é o meu querer, é no tempo dele, é no querer dele, ele sabe todas as coisas, e ele tem sido comigo, sabe, gente, eu tenho visto a mão de Deus em todas as áreas da minha vida, na minha família, no que eu tenho alcançado, que para muitas pessoas pode ser pouco, mas para mim, que vivi na minha pele, desde que eu nasci, eu sei que eu estou muito bem, eu estou muito feliz, eu tenho uma família que eu amo demais, sabe, eu acordo, eu tenho paz no meu lar, e paz, eu se compro com o dinheiro, paz, você, sabe, você sente, e se deita no seu travesseiro, e sabe que você tem paz, porque você tem Cristo, então entenda, que não há dinheiro no mundo, não tem sucesso no YouTube, sucesso no Instagram, não tem número de seguidores, que compre isso, essa paz, que cede todo entendimento, que não vem do homem, vem do alto, então se você tem isso, dê glória a Deus, dê graças a Deus, está passando pela prova, está passando por uma luta difícil, mas entenda, você tem um pai, então a gente vai chorar, aos pés dele, a gente vai pedir reânimo, e ele vem, e reanima, e a gente acorda assim, reanimada, o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã, e aqui estou eu dizendo para vocês, que logo, logo já vou soltar vlogs, novos vídeos, de moda também, como eu falei para vocês, vou estar trazendo novos quadros aqui para vocês, falando a palavra, e também bastante de moda, porque a moda, consciente, é uma das melhores, como eu falo para vocês, tem como a gente se vestir, super chique, elegante, um brechó, mas eu vou estar dando sempre dica para vocês, de moda, lojas baratinhas também, porque tem muita loja que vale a pena comprar, tá, eu sou adepta a várias, é, tipo de lojinhas também, gente, vou fazer essa brusinha, que eu estou, não é de brechó, é de uma loja da China, lovito, que está com uns preços maneiros, essa brusinha mesmo, foi 22 reais, gente, uma gracinha, então, vou trazer comprinhas para vocês, que eu fiz, vai ter muitas coisas aqui no canal, não é mais, com calma, sem estar com essa cobrança, porque, senão, vira doença, e eu não quero isso, então, é isso, meus amores, é só para matar a saudade daqui, eu estou de volta, vou trazer muito vídeo para vocês, eu espero que você deixe o like nesse vídeo, deixe seu comentário, sua dica para mim, que eu vou amar responder todos vocês, então, é isso, meus amores, até o próximo vídeo, fiquem com Deus, um grande beijo e, tchau!